Não me perguntes pra que serve a internet Segue o Google do teu browser, meu irmão Acharás vídeo da Luísa Marilac De Mamilos, Marcoéio e de Leão Eu achei que rei do camarote é fake Assiste Porta dos Fundos de manhã Vi o Simon, o Nissinho, o Harley Sheik E o Podolski brasileiro no Instagram Houve um feio gauchesque brasileiro Teve o Boris humilhando os garis As gordices e o selfie no banheiro Tudo isso tá listado no BuzzFeed Houve um feio gauchesque brasileiro Teve o Boris humilhando os garis As gordices e o selfie no banheiro Tudo isso tá listado no BuzzFeed Fiz o vídeo lá com o balde de gelo Esqueci foi de fazer a doação E por isso aqui deixo o meu apelo Quero grana pra aumentar conexão Houve um feio gauchesque brasileiro Teve o Boris humilhando os garis As gordices e o selfie no banheiro Tudo isso tá listado no BuzzFeed Houve um feio gauchesque brasileiro Teve o Boris humilhando os garis As gordices e o selfie no banheiro Tudo isso tá listado no BuzzFeed